Fala galera, beleza? E aí? Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao canal. Estamos aqui no mapa Europa. O último vídeo que eu deixei, eu falei sobre a atualização beta 1.48.5. A SS fez uma atualização beta, já se preparando para a próxima atualização, provavelmente, seguindo a sequência, 1.49. E toda essa área aqui, essa nova DLC que vai estar chegando para a gente aí, é a da Balsams Ocidental. Só que vocês podem ver que, por exemplo, eu tenho todas as cidades descobertas. Essa daqui, já na atualização beta, qual eu fiz, já aparece aqui não descoberta, Trieste. E olha aqui, aqui você vê o mapa sem os nomes das cidades desta DLC Balsams Ocidental. Mas, vou sair daqui, se vocês vierem aqui no trabalho, pegar um trabalho qualquer, vai abrir o mapa, certo? E aí vocês voltam lá e vocês já vão ver que já vem os nomes da cidade. Essa DLC vai abrangir aqui, até essa parte negra aqui, vamos ver se vai aparecer, porque aqui não tem nome de cidade, está vendo? Vamos ver o que vai acontecer, provavelmente vai fazer parte de uma outra DLC. Então, vocês estão vendo aqui, está aqui, Trieste, aqui vem Eslovênia, a Croácia, a Bósnia, temos a Sérvia, Montenegro, que é a cidade na terra do Petkovic, né? Sérvia, Montenegro, Kosovo, Macedônia, Norte da Macedônia, né? Albânia, essa vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, provavelmente, né? Vai aparecer o que está aparecendo aqui, né? Então, vai ser essa DLC Balsans Ocidental, já aparece aqui no mapa. Se você for lá no mapa comum, né? Ela não aparece, ela aparece só aqui a região, mas não aparece os nomes da cidade, né? Eu estou aqui em Livorno e eu já vou pegar uma viagenzinha para algum canto aqui qualquer. Olha, eu já ando bastante aqui, ó, está vendo? Já andei esses traços amarelos, são meus trajetos. Show? Então, é isso. Videozinho rápido e ansioso aí para nova DLC, porque quando sai DLC de mapa, eu vou e compro logo. Não espero promoção, não. Porque eu compro. Valeu? Até a próxima. Tchau. Tchau.